Será que o atacante Marinho irá vestir a camisa do Tricolor, o São Paulo Futebol Clube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DNA de ideia da área. E é isso aí, o Dorival Júnior se tornou o maior trunfo nessa possibilidade do São Paulo contratar o atacante Marinho, que está brigado, entre aspas, com o Flamengo. Ele foi afastado do time principal nessa segunda-feira e já analisa uma possível rescisão de contrato com o clube rubro-negro. É isso aí, o Marinho foi jogador do Dorival Júnior o ano passado. O Dorival conseguiu resgatar o bom futebol do atacante e todo mundo sabe, né? O Flamengo venceu a Copa Libertadores, venceu a Copa do Brasil e o Marinho foi uma peça importante nessa engrenagem. Inclusive ele fez um gol na semifinal da Libertadores e ajudou o Flamengo a conquistar esse título tão importante. É verdade também que o Dorival Júnior se empolgou com essa possibilidade e até deu o aval para a diretoria começar essas conversas com o atacante que joga pelo lado do campo. É canhoto, habilidoso, rápido, um jogador que desde a época do Rogério Senne já era pedido aí no elenco do Tricolor e agora o Dorival analisa essa possibilidade com ótimos olhos. Está acabando de acontecer a apresentação do Alexandre Pato, que também foi outro jogador com o aval do Dorival Júnior e o São Paulo vai se reforçando de uma forma interessante. É verdade que o atacante terá que reduzir muito o seu salário para jogar aqui no São Paulo. Eu não gosto muito de falar valores de salários, mas como foi externado já para toda imprensa, o salário gira em torno de 700 a 800 mil reais mensais e o São Paulo precisa sim adequar o salário do Marinho para entrar aí no perfil do Tricolor no momento. Existe ainda a possibilidade do Marinho ser emprestado pelo Flamengo ao São Paulo, onde as diretorias iriam dividir o salário, ou até mesmo a rescisão e aí o São Paulo se tornaria obrigatório pagar o seu salário de maneira integral. Bom, eu queria perguntar para você, torcedor de São Paulo, você gostaria do Marinho jogando no São Paulo? A minha humilde opinião é que ele se encaixaria bem, porque não vejo um jogador com essa característica no time do São Paulo, o Marinho é habilidoso, é rápido, é um jogador interessante. É verdade também que causa muitos problemas nos bastidores, essa é uma realidade, mas eu queria que você deixasse aí o seu comentário, o que você analisa dessa possibilidade do Marinho vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Aproveite e se inscreva no canal DNA, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, porque aqui no DNA tem vídeos todos os dias, beleza? Grande abraço, tamo junto, é nóis!